Música Começa agora mais uma edição TV Câmara informa, vamos as manchetes Tupan conta com 5 museus para visitação Tupan inicia o ano com saldo negativo em contratações no mercado de trabalho Vereador Ribeirão trabalha para que Frigo Estrela instale fábrica de embutidos em Tupan Vereador Charles dos Passos fala sobre as ações deste ano do projeto Adolescente Consciente Confiram também as vagas de emprego além da previsão do tempo Está no ar mais uma edição TV Câmara informa Música Em recente sessão realizada na Câmara Municipal, o vereador Charles dos Passos Falou sobre as ações deste ano do projeto Adolescente Consciente Venho hoje aqui falar um pouquinho sobre o projeto Adolescente Consciente Que é executado pelo Instituto Luiz Bertazzoni de Artes e Cultura No ano de 2015 o Instituto participou, se inscreveu em um chamamento público Junto ao Condeca e a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado Concorrendo a um prêmio de até então um projeto de 433 mil reais Que seriam aplicados em oficinas artísticas Nos mais variados segmentos artísticos aqui em Tupan E também na micro região Onde seriam atendidas crianças e adolescentes do zero aos 17 anos E com a aprovação então a partir de julho do ano passado O Instituto Luiz Bertazzoni teve depositado em sua conta uma quantia de 216 mil reais Referentes à metade do valor do projeto Onde ele teria que desenvolver durante o período de seis meses Que era a primeira fase O projeto ao todo era de um ano Atendendo nesse um ano 2.200 crianças E nesses primeiros seis meses de execução do projeto Onde o Instituto atendeu principalmente as entidades aqui de Tupan Como o SIM, a Casa do Garoto, o Lar Santo Antônio, a ONG Arte Vidas E também municípios da região como Bastos, Quatarco, Íris, Herculândia, Oscar Bressani e Piacatu E nesses seis meses de projeto Desenvolvendo essas oficinas artísticas O Instituto atendeu 2.400 crianças Então, num período de apenas seis meses Ele superou o número de atendimentos Que seria do projeto total Que era de um ano E a partir dessa segunda-feira, hoje, dia 26 O Instituto começa a desenvolver a segunda fase do projeto Adolescente Consciente Onde ele está ampliando o atendimento Principalmente aqui na nossa cidade Então, eu queria parabenizar Ao Marcos Viana Que é coordenador do projeto Adolescente Consciente Também o ex-vereador Luiz Carlos Sanches Que hoje assumiu a presidência do Instituto Luiz Bertazzoni Também ao deputado Fernando Cury Do PPS E toda a sua assessoria Sem o qual seria praticamente impossível Se não muito difícil Conquistarmos essa verba Até porque o projeto era de extrema complexidade E a capacitação dos dirigentes do Instituto Ficaria muito cara Então, eu queria muito agradecer ao deputado Fernando Cury E a sua assessoria Matheus Mendes Na época, trabalhou muito com a gente Duda Gimenez Que fez esse intermédio Junto ao deputado Fernando Cury Fica aí os nossos parabéns Porque as crianças de Tupã Estão sendo atendidas As entidades, principalmente Com tanta dificuldade financeira Estão sendo atendidas Recebendo uma força extra Para conseguir realizar o seu trabalho social Então, parabéns mais uma vez A toda a equipe do Instituto Luiz Bertazzoni De Artes e Cultura E ao projeto Adolescente Consciente Pelo terceiro mês consecutivo O saldo de contratações foi negativo em Tupã Perante dados do Caged O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Acompanhe Tupã inicia o ano com saldo negativo Em contratações no mercado de trabalho O governo federal prometeu aumentar O número de contratações no mercado de trabalho Formal com a reforma trabalhista Em vigor desde o mês de dezembro do ano passado O índice do desemprego no Brasil Segundo o IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Aumentou de 11% em 2017 Para 12,2% neste ano O país possui 12 milhões de desempregados E somado aos subempregados Esse número atinge 40 milhões de brasileiros A expectativa do governo federal Em relação ao PIB Produto Interno Bruto É positiva com crescimento estimado em 3% Para este ano Os dados apresentados pelo governo Porém, não se confirmam No cenário local Onde o município de Tupã Apresentou saldo negativo No número de contratações Já no primeiro mês de 2018 Os dados do CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Divulgados na tarde da última sexta-feira Dia 2 Destacam que no mês de janeiro Foram contratados em Tupã 598 pessoas Com carteira assinada E demitidas 613 Pelo terceiro mês consecutivo O saldo de contratações Foi negativo em Tupã Que agora possui 15 novos funcionários Demitidos Em busca de uma colocação No mercado de trabalho formal O município caiu 5 posições No ranking regional do emprego No mês de dezembro de 2017 Tupã ficou em 6º lugar no ranking E no mês de janeiro de 2018 Em 11º lugar E veja depois do intervalo Vereador Ribeirão Trabalha para que Frigo Estrela Instale uma fábrica de embutidos em Tupã Voltamos já Tupã Tupã